Conheci seu Amaro por volta do ano 2000 e ele sempre dizia, Christian, Deus te colocou no mesmo quadrado comigo. E eu passei a ser um discípulo dele por 20 anos, mais de 20 anos. Seu Amaro era uma pessoa absolutamente excepcional. Simples, humilde, uma liderança fortíssima. Ele era bondoso, ele tinha um coração grande, era corajoso. E eu nunca conheci uma pessoa que tinha Deus tão presente em todos os momentos de cada dia. Ele e Deus estavam um do lado do outro sempre. Com isso, ele criou, fez coisas extraordinárias e é por isso que todos nós temos a honra de ter conhecido ele e de ter poder hoje, no dia da sua morte, três anos atrás, lembrá-lo com tristeza, mas com um forte, forte sentimento de ter conhecido um grande exemplo de vida. Muito obrigado, seu Amaro. Amém.